Tenho aqui feijão branco, bucho, linguiça, bacon, Tenho também folhas de louro, cebola, pimentão, cheiro verde, alho e alguns temperinhos a gosto. Vou fazer hoje uma dobradinha. Vou começar a escaldar o bucho, certo? Vou colocar um pouquinho de vinagre. Vou, pela segunda vez, escaldar o bucho. E aqui já está escaldado. Também já cozinhei o feijão, já está cozido, vocês podem ver. Deixei 25 minutinhos na pressão. Vou fritar o bacon, certo? Vou retirar esse bacon, porque no mesmo óleo eu vou fritar cebola. Minha cebolinha aqui foi uma cebola. Vou acrescentar o alho, três dentes de alho picado. Vou colocar meio pimentão, pimentão verde. Vou dar uma refogada. Vou colocar os temperinhos a gosto, certo? Vou dar uma refogadinha. E logo em seguida eu vou estar jogando o bucho. O bucho que eu escaldei por duas vezes, tá? Vou dar uma mexida. Vou acrescentar água, certo? Que agora eu vou cozinhar esse bucho. Vou colocar sal. Vou dar uma mexida e vou deixar na pressão por 30 minutinhos, certo? Aqui já está. Já está pronto. Em seguida eu vou colocar a linguiça. O bacon que eu tinha fritado, lembra? No início. Vou tampar a panela e deixar mais 10 minutinhos na pressão, certo? Aqui está pronto. E agora eu acrescentei o feijão que já estava cozido. Acrescentei o meu feijão. Vou jogar cheiro verde. E já está pronto. Certo? Vou dar uma mexida. Vou misturar o cheiro verde. E aqui já está pronto a minha dobradinha. E aí o que é que vocês acharam? Deixem no comentário. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Deixem o seu joinha e compartilhem, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.